Seja bem-vindo ao Photoshop Minuto, eu sou o Guilherme Freitas e vou te ensinar a fazer retículas. Escolha a camada que você quer. Pra poupar tempo, grave essas etapas em uma action. Clique no Mais pra começar a gravar. Converta em um Smart Object e clique duas vezes pra abrir uma nova janela. Pra fazer a retícula, vamos para o modo Bitmap, mas precisamos primeiro escolher Grayscale. E agora em Bitmap, aceite achatar as camadas. Deixe a resolução em 300 dpi e escolha o Halftone Screen como método. A frequência define o tamanho dos pontinhos. Teste com 15. O ângulo muda a disposição das bolinhas. Deixe em 45 graus. E o formato dessas retículas, escolha o redondo. Pra tirar esse fundo branco, volte para o modo Grayscale, clique em Select, Color Range, selecione a cor preta com o conta-gotas e coloque o Fuzziness em 200. Com a seleção pronta, clique no ícone de máscara, salve e feche o arquivo. Pare de gravar a action. Selecione em outra camada que você queira aplicar o efeito e bote pra tocar. E qual a sua dúvida no Photoshop? Diga pra mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo em um minuto. Diga pra mim nos comentários.